Quem pode comprar no Atacadão, Daniel? Qualquer pessoa, porque a presença dela aqui é a credencial dela, principalmente o comerciante. Então, comerciante, mãos à obra, venha fazer um tour pelo Atacadão, que você vai encontrar muitos produtos. Por exemplo, a linha Gessilever de creme dental você vai encontrar aqui, tem signal, tem close-up, tem tudo que você precisa para levar para o seu estabelecimento comercial e cinco lojas em São Paulo. Então você pode aproveitar e em todas elas sempre tem uma promoção especial. Já vamos andar por aqui para você conhecer um pouquinho mais do Atacadão. Um detalhe, Jani, preço justo. Preço justo isso é importante. Isso é importante. Qualidade, variedade, você vem aqui para o Atacadão. Você tem muito mais, você tem cosmético aqui, você tem perfumaria, você tem bazar, limpeza e muito mais. Vamos passar pela empilhadeira aqui, o pessoal está colocando os produtos lá em cima. E vamos continuar o nosso tour aqui pelo Atacadão. A parte de perfumaria, fraldas, absorventes. Tudo isso aí, aqui é tudo de montão. Vocês têm estacionamento em todos os lojas? Também, para nós atendermos drogarias, cosméticos, perfumarias. Você tem aqui, olha, maionese, você tem aqui macarrão, da restaurante. Tudo isso aí, tá? A linha de temperos também. E agora, a parte de embalagens que vocês têm, aquelas embalagens fechadas. Com seis, com doze, caixa, unidade, como o cliente precisar. E essa sessão aqui do hot fruit, né? Hot fruit para o comerciante, sete horas, fresquinho, todos os dias, fresquinho, sete horas da manhã. Que gostoso, né? Então, você pode vir comprar tudo o que você tem direito. Quer dizer, Atacadão, como o próprio nome diz, é bem grande. Tem muita variedade, tem bastante quantidade. Como o Daniel falou, preço justo também, porque isso é importantíssimo. Muito importante, tá? Você tem carnes também, você tem frangos e muito. A parte de frios, laticínios. Tudo aqui para o revendedor, lanchonete, dogueiro, tá? Tudo você tem aqui no Atacadão. Hum, eu tô vendo ali que gostoso. Salame perdigão, você vai ver já, ó. Salame tipo italiano. Hum, que gostoso. E é da perdigão. Precisa falar mais alguma coisa? É bom demais. E agora que vem chegando festa junina, tem aqui, ó, tudo o que você precisa da ioc. Que tem pipoca, tem amendoim, tem cada coisa gostosa. Por lá de cá, você vai passar já, já. Tem pão de queijo, cural. Pão de queijo, cural. Proinha. Hum, cada coisa boa. Bom, são cinco lojas no total. Com certeza, tem uma pertinho de você para passar uns momentos felizes aí no seu estabelecimento comercial, levando tudo para os seus clientes. De segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as nove da noite. No sábado, das sete até as oito. E domingo, eles abrem também. Todas as lojas, Daniel? Todas as lojas, domingo, das nove às treze horas. Nós estamos gravando aqui na Avenida Marechal Tito, dois mil e quinhentos e um, mas são cinco, né, no total. Aqui em São Miguel, tem na Vila Maria, tem em Santo Amaro, tem em Santo André. E tem em Carapicuiba também. Divisa com o Rosaço, né? Isso só. E o telefone é só falar com o pessoal. Bom, é o Fale Conosco. É. 0800-551-444, Atacadão. Bom para você, melhor para o seu negócio. E aproveite agora que tem tudo para a festa, Julina. Vem, faça a festa. Vamos cantar uma festa, João? Vamos lá. Acenda a fogueira no meu coração.